É! Não foi eu que eu, mano! Estou chegando agora na parada. Inscreva-se na TV Palmeiras. É! Ai, é! É! Não foi eu, não foi eu, não foi eu, mano, ó, te pegando agora pra falar, né? Ué, pô, tem que ver, 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 tem que ver Ai, caralho Eu perco, eu perco, eu perco, eu perco, eu perco Eu perco Um treino muito intenso, acabou aqui agora e foi bem puxado, a gente veio treinando muito bem O trabalho que a gente deu agora Então a gente já vem com pensamento na Inter de Limeira na quinta-feira Em nossa casa, onde o estádio vai estar lotado e com fé em Deus a gente vai dar o nosso melhor Pra sair com mais uma vitória e dar alegria à torcida Estude na FAN com até 100% de bolsa Matricule-se na FAN agora mesmo, vem pra FAN Vem pra família Palmeiras, seja avante Ingresso com desconto E antes de todo mundo, seja avante Vem pra família Palmeiras Todos somos avante Todos somos avante